Mas hoje é sexta-feira, eu já tô pronta pra ir pro rolê São quase meia-noite, eu vou me divertir Deu toque nas amigas, não pode se atrasar A noite é uma criança, eu tô nas pistas pra zoar Chegamos na balada, subimos direto para o camarote A área VIP só tem angelite, Eregui nosso bonde é forte Pra quem pensa que mulher não ostenta, então segura o refrão Ostentação não tem limite, bota o chão, dona taça Black label Jack Daniel, nosso bonde arrasa Ostentação não tem limite, bota o chão, dona taça Black label Jack Daniel, nosso bonde arrasa Ostentação não tem limite, bota o chão, dona taça Black label Jack Daniel, nosso bonde arrasa Um dia amanheceu, vamos dar um rolê na praia Na Santa Fé, tava eu mais cinco gada Liguei os parceiros, pode vir que tem É tudo nosso, traz a amiga também, porque Vamos dar um rolê, o Fernando de Noronha Já marolei, agora eu vou cair pra onda E pras meninas, sobe lá no apê Coloca o biquíni, que hoje a praia vai ferver Ela deita na beira do mar, com o bumbum pra cima pra deixar marquinha Que delícia, assim você me instiga Que delícia, assim você me instiga Ostentação não tem limite, bota o Xandão na taça Black Lebo, Jack Daniel, nosso bom dia Ostentação não tem limite, bota o Xandão na taça Black Lebo, Jack Daniel, nosso bom dia Arrasar Ostentação não tem limite, bota o Xandão na taça Black Lebo, Jack Daniel, nosso bom dia Arrasar Ostentação não tem limite, bota o Xandão na taça Black Lebo, Jack Daniel, nosso bom dia Ostentação não tem limite, bota o Xandão na taça Black Lebo, Jack Daniel, nosso bom dia Arrasar O baile tá bombando, o baile tá bombando E você pode crer, Murilo Azevedo, fonte do funk SP P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Obrigado.